Fala líder, bora ter muito mais resultado? Eu sou o coach Silas Neves e eu já ajudei líderes de negócios em todo o Brasil a terem mais resultado. E hoje eu vou revelar pra você um pouco de como eu faço isso. Então se você quer vencer a zona de conforto e a procrastinação, presta muita atenção no que eu vou falar pra você agora. Imagine que nós estamos vivendo há milhões de anos atrás, nós somos homens primitivos, primatas. E nessa situação na selva existe um princípio que reina, o princípio de preservar energia. Nós temos que preservar a nossa energia, porque se nós gastarmos toda a nossa energia a qualquer momento, pode aparecer algum mamute ou qualquer outra fera selvagem vir atrás de nós e nós não conseguiremos nos defender ou então correr desta fera. Em outras palavras, nós temos o princípio de preservar energia, nós permanecemos preservando energia até que ocorra uma de duas situações. E essas duas situações são quando existe algum perigo eminente ou quando nós estamos buscando algum prazer. Imagine que nós estamos todos sentados conversando na zona de conforto. De repente alguém vê uma maçã em uma macieira e essa pessoa sai da zona de conforto e vai buscar a maçã e sobe na macieira. Ou seja, ela saiu da zona de conforto, ela gastou energia em busca de um prazer, uma situação onde saímos da zona de conforto. E essa pessoa começa a descer da macieira e quando ela desce ela vê um tigre dente de sabre e ela começa a correr do tigre dente de sabre. E passa onde estão todos nós, onde nós estamos todos descansando, nós vemos o tigre também e todos saímos correndo. Ou seja, prazer e ao mesmo tempo um perigo eminente. Então anote isso, a zona de conforto, o estado de repouso, ele só existe na ausência de um perigo eminente e visível. Ou seja, você precisa ver o perigo também que está próximo de você. Você pode permanecer na zona de conforto e ter diversas coisas que estão prontas para acontecer, que podem trazer grandes prejuízos para você, tanto na parte de crise, tanto em questão financeira, tanto em questão emocional. Porém, se você não ver esse perigo eminente, você não começará a se mover para se libertar ou fugir desse perigo. E o outro ponto também é que a zona de conforto só existe na ausência de um desejo muito forte, ou seja, de algo muito grande, algo muito importante para você, que você deseja. Porém, além de ser muito forte, ele tem que ser viável. Ou seja, desejo muito forte e viável. Em outras palavras, não adianta você apenas querer algo que para você é muito bom e algo que vai fazer uma grande transformação na sua vida. Se você não souber como fazer isso, por exemplo, muitas pessoas, se você perguntar se você gostaria de ganhar um milhão de reais, essas pessoas diriam sim ou gostariam. Porém, essas pessoas não vão em busca desse um milhão de reais, que é um desejo muito forte, porque elas não sabem como alcançar esse um milhão de reais. Então, em outras palavras, se você quer algo para você e você está buscando, mas você não sabe como alcançar esse desejo de não parecer viável para você, você também pode não se mover em busca dele e permanecer na zona de conforto. Em outras palavras, você precisa ver a maçã e acreditar que você pode pegar a maçã. Então, se você gostou dessa história, já curte esse vídeo e compartilhe ele no seu WhatsApp, com seus amigos e com os grupos que você faz parte. Faça isso, porque agora eu vou revelar para você três perguntas poderosíssimas de coaching para você sair de fato da zona de conforto. Vai lá e faz isso. Muito bem, a primeira pergunta é Quais são os perigos eminentes que podem acontecer se você permanecer na zona de conforto? Anote essa pergunta. Quais são os perigos eminentes que podem acontecer se você permanecer na zona de conforto? Ou seja, se você permanecer sem agir, quais são as principais coisas que podem acontecer que vão afetar você negativamente, coisas que apresentem risco, que apresentem perigo na sua vida? Responda ela e faça essa reflexão. E a nossa segunda pergunta é Quais são os benefícios escondidos que existem se você sair da sua zona de conforto? Se você começar a caminhar debaixo de macieiras, quais são os benefícios que você poderá ter? Você poderá encontrar uma maçã? E dentro do que você está buscando, quais são os benefícios que podem existir e que talvez você não esteja visualizando ainda antes de entrar em ação? Faça uma reflexão sobre quais são esses benefícios. E essa é a nossa segunda pergunta. E a terceira pergunta, tão importante quanto as demais, é Qual o passo a passo para você alcançar o seu objetivo também? Porque talvez o seu sonho, o seu objetivo esteja muito grande. Você permanece na zona de conforto justamente por não saber como buscar ele. Então, qual que é esse passo a passo? Crie um passo a passo. Primeira parte é isso. Segunda parte é isso. Terceira parte é isso. Crie ele para que você possa ter com antecedência uma visão de qual que é o caminho que você terá que seguir. Com certeza, essas três perguntas vão fazer você iniciar, começar a se mover e ter o primeiro empurrãozinho para sair da zona de conforto. Entretanto, tem uma questão que eu vejo muitas pessoas falando sobre expandir a zona de conforto. Quando você começa a fazer algo, você na verdade expande a sua zona de conforto. É uma visão que existe muito e muitas pessoas difundem ela. Entretanto, a questão é que quando você está indo pegar a maçã, por exemplo, vamos supor que você estava na zona de conforto descansando e você decide ir pegar a maçã. Você saiu dessa zona de conforto, mas você foi lá. Para isso, você precisou de uma habilidade. A habilidade de subir em árvore, a habilidade de saber como comer uma maçã. Porém, essas habilidades, você já tinha essas habilidades. Você estava acostumado a fazer essas habilidades. Então, por mais que você gaste energia para você ir buscar essa maçã, para você fazer algo que você já sabe fazer, você gasta menos energia do que quando você vai aprender uma habilidade nova. Vamos supor que nessa situação a pessoa não saiba caçar animais. Ela vai aprender a caçar animais. Ou seja, é uma nova habilidade, é uma nova experiência. E para caçar animais, você precisará gastar muito mais energia para aprender isso do que você gastaria para realizar alguma habilidade que você já saiba fazer. E quando você adquire uma nova habilidade, muitas pessoas chamam de expandir a zona de conforto. Eu chamo de expandir a zona de habilidades. E aqui vem uma quarta pergunta de coaching secreta para você. Qual que é a habilidade que você precisa desenvolver para que você gaste menos energia fora da sua zona de conforto? Este novo âmbito que você está buscando para a sua vida, qual habilidade você precisará? Se você dominar essa habilidade, você gastará menos energia e será mais fácil para você fazer. Então vai lá, responde essas quatro perguntas no papel. É muito importante escrever no papel, que eu tenho certeza que isso de fato vai te impulsionar para você sair da zona de conforto. Entretanto, se você realmente quer ter muito mais resultado na sua vida, você quer sair da sua zona de conforto, você quer desenvolver habilidades como o de rapor, habilidades de liderança, desenvolver autocontrole, controlar emoções negativas, descobrir quem você é, desenvolver habilidades estratégicas e posicionamento de mercado entre outros assuntos. Se você quer tudo isso para você, para você eu desenvolvi um treinamento online chamado a Formação Líder de Resultado, que é tudo em videoaula e você pode fazer no seu melhor tempo, no seu melhor horário. São mais de 30 ferramentas de coaching que eu trabalhei com diversos líderes de negócio no Brasil, na Angola, no Portugal, nos Estados Unidos e eu peguei ali os principais pontos trabalhando com essas pessoas e resumi dentro da Formação Líder de Resultado. 30 ferramentas de coaching incríveis, muitas delas são exclusivas, ninguém mais tem, foram desenvolvidas durante esses processos. Tudo isso para você. Qual algum lugar aqui nesta página tem um link com mais informações, para você entender melhor o que é a Formação Líder de Resultado e perceber se é para você ou não. Clica lá neste link e a gente se vê do outro lado. Um grande abraço! Tchau! Tchau!